Uma técnica de desprogramação e reprogramação mental e celular que você poderá fazer sozinho na sua casa? Olá, eu sou Karen Canedo, terapeuta de alinhamento e reprogramadora mental e celular. Eu já fiz vários cursos com os melhores cientistas do mundo e me especializei na cura da assinatura vibracional, que é responsável por tudo que você está criando na sua vida, tanto interiormente como exteriormente. A sua assinatura vibracional é um conjunto de tudo o que você se tornou, a maneira como você pensa, como você fala, como você age e como você sente. Tudo isso vibra uma frequência de ondas que funcionam como um imã. Isso quer dizer que tudo o que você está recebendo na sua vida é uma resposta do que você conscientemente ou inconscientemente pediu da maneira que você está vibrando. Após aprender várias técnicas ao redor do mundo, com diferentes mentores, professores, terapeutas, eu criei a minha própria técnica. Foi a técnica que tem me ajudado já há alguns anos. Me ajudou a me curar de uma depressão profunda, de doenças que, pela perspectiva dos médicos, seriam incuráveis e muitas outras coisas mais. Essa técnica ajuda também a minha família e todas as pessoas que me seguem e colocam a técnica em prática. A primeira vez que fiz a técnica com o meu filho Cassula, que hoje tem 14 anos, ele tinha apenas 7 anos. Ele sentiu uma vontade imensa de chorar e ele não sabia explicar o porquê. Logo após a técnica, ele sentiu um alívio tão grande que ele só conseguia agradecer de tanta alegria que ele sentia no coraçãozinho dele. Até hoje, essa técnica é usada pela minha família. Quando alguém sente uma dor de cabeça, uma dor de garganta, qualquer mal-estar que eles sintam, eles nunca me pedem remédios, mas eles me pedem para que eu faça a técnica para eles. Eu gostaria de enfatizar que essa técnica não substitui os cuidados medicinais, mas pode ser, sim, uma grande ajuda juntamente com qualquer tipo de tratamento que você esteja fazendo. Hoje, a pedido do meu coração, estarei te ensinando a minha técnica, a técnica que repasso para os meus alunos do curso Esquema 23. O que preciso deixar claro é que qualquer técnica é uma ótima ferramenta para te ajudar a chegar aonde você quer chegar, mas sem a conscientização e o autoconhecimento, a técnica será incompleta. Você pode sempre reprogramar suas células, mas se você continuar com a mesma consciência e mentalidade que você tem agora, você só irá alcançar o que alcançou até agora. E tudo voltará a ser como era de costume. É necessário uma mudança no seu nível de consciência para que algo novo comece a acontecer na sua vida, algo maravilhoso, algo que você sempre esperou. Então observe o seu dia a dia, desde a hora que você acorda até a hora que vai dormir. Isso vai te ajudar a se autoconhecer. Quem é você? O que você costuma pensar? Como você fala? Como você age e reage? O que você sente? O que você está fazendo aqui? Mais temas como esse sobre o seu propósito de vida estarei trazendo neste canal. Então não deixe de se inscrever e acessar o sininho para que você possa estar recebendo as notificações de um novo vídeo. Eu gostaria que você entendesse que a cura está no seu alinhamento mental, emocional, físico e espiritual. A hora que essas quatro faculdades estiverem coerência e alinhadas, você perceberá as mudanças na sua vida e no seu ser. Tanto interiormente como exteriormente. Carregamos conosco sentimentos de uma lembrança consciente ou inconsciente. Estes sentimentos nascem em um certo momento das nossas vidas como um ser. E aí eles não descolam mais do nosso pé. Fazendo assim que sintamos os sintomas da sua presença. Através de uma dor, uma tristeza, uma doença, desentendimentos, algo ruim que está acontecendo lá fora, uma raiva. Então deixamos de viver a nossa vida e passamos a viver a vida destes seres, os sentimentos que carregamos nas nossas costas como se fosse uma cruz. Então vamos lá, eu vou te mostrar agora como desprogramar estes sentimentos e para isso você vai precisar de uma pedrinha. Mas se não tiver uma pedrinha, não se preocupe, você também pode pegar um grão de feijão ou qualquer coisinha que você possa colocar na sua mão. Você pode anotar agora o passo a passo que eu vou estar te passando ou tirar uma foto da sua tela para que você possa estar revendo depois. Então vamos lá. Coloque a pedrinha nas suas mãos, entre as suas mãos. Em uma escala de 0 a 10, qual a intensidade da sua dificuldade, dor ou sentimento? Separe alguns minutos e com a pedrinha nas suas mãos, tente se recordar se você já se sentiu desta maneira em algum momento da sua vida. Com este sentimento, com essa dor ou talvez em uma situação parecida. Qualquer sentimento provém de uma lembrança que não foi curada, então se concentre na cura de uma lembrança no seu inconsciente. Sinta como estas lembranças estão modificando o seu estado emocional e fisiológico no agora. Projete tudo isso que você está sentindo nessa pedrinha. Sinta o sentimento projetado na pedrinha e diga em voz alta a seguinte oração. Divina fonte criadora, poderoso eu sou. Peço que limpe em mim toda imagem negativa, conhecida ou desconhecida. Toda crença falsa, toda definição que não pertence à minha natureza. Toda lembrança celular destrutiva. Todos os sintomas que o meu corpo vem sentido através da raiva, da angústia. Diga aqui o seu sentimento. Repita três vezes o seguinte. Repita três vezes focando na cura celular, na reprogramação celular que você sente. O que você está fazendo agora? Depois disso, deixe a pedrinha de lado. Feito isso, nós vamos iniciar agora a reprogramação. E para a reprogramação, você vai precisar de uma foto ou imagem que te deixe muito feliz. E esse sentimento de alegria será a porção mágica que você irá usar para a reprogramação. Se concentre na sensação de alegria ao ver a imagem. Forme uma conchinha com as suas mãos. Eleve as mãos para os pontos energéticos determinados e repita a programação três vezes em cada ponto. Os pontos energéticos se concentram aqui. O meio da testa, o pescoço, a mandíbula e as têmporas. Inicia a reprogramação se concentrando na felicidade, na alegria, na positividade e no amor. Repita a reprogramação três vezes em cada ponto. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu me permito, eu aceito, eu recebo, obrigada. Eu vou fazer junto com vocês o ponto no meio da testa, para que você possa aprender. Se concentrando na alegria, na imagem que te deixa muito feliz, que te traz paz, que te traz lembranças que fazem você sorrir, você irá falar cada frase com a certeza de que a alegria, o amor e o perdão serão as chaves para reprogramar as suas células. Coloque as suas mãos em forma de conchinhas, direcionando para a sua testa. Respire fundo e repita comigo. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu permito, eu aceito, eu recebo, obrigada. Você vai repetir três vezes em um ponto. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu permito, eu aceito, eu recebo, obrigada. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu permito, eu aceito, eu recebo, obrigada. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu permito, eu aceito, eu recebo, obrigada. Quando acabar os quatro pontos, esteja consciente de que suas células receberam uma nova programação. Agradeça pela cura. O milagre não acontece por esperar por um resultado, mas por acreditar que já aconteceu e que você só precisa cristalizar esse acontecimento na sua vida, através da frequência do amor, da alegria e da gratidão. Segure a pedrinha novamente. Você projetou nela sua dor e seu sentimento. Em uma escala de 0 a 10, quão forte está essa dor ou esse sentimento? Se você sentir que ainda está forte, deixe a pedrinha de lado para você fazer a desprogramação novamente no dia seguinte. Se você sentir que a dor ou o sentimento diminuiu, jogue a pedrinha em água corrente, se despedindo com muita gratidão e muito respeito por algo que te acompanhou até agora. Quando a pedrinha for jogada em água corrente, ela será limpa novamente. Lembre-se, já aconteceu. Se você conhece alguém que também está precisando de uma cura, não deixe de repassar esse vídeo. Você estará ajudando uma outra vida em busca da paz. Dê uma pedrinha de presente para alguém que também esteja precisando se despedir de certos sentimentos. Eu te desejo muita paz, muita luz e muito amor. Um beijo no seu coração. E aí E aí E aí Obrigado.